Bom, no meu modo de entender, por exemplo, agora vai se questionar tudo o que o Alexandre Matos fez. Quando o Alexandre Matos chegou, ele mudou tudo, né? Ele veio pra isso. 40 jogadores, sei lá quantos. Já foi mais da metade do que ele fez em 4 anos. É isso? Palmeiras ganhou pra caramba. Ah? Ganhou. Contratos longos. Qual o nome daquele candidato que veio aqui? Genaro Marino, da última eleição. Genaro, é. Ele falou que foi muito dinheiro pra ganhar. Bom, então, aí... Aquela posição também é muito alto. E era da situação, né? Os contratos longos, todos os times fazem isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Alexandre Matos cometeu erro, o que eu quero dizer é que você não pode transformar o cara de Deus em diabo. O cara era o cara, não sei o quê, o Palmeiras ganhou. E o Palmeiras, dos últimos anos, tem sido muito ganhador. O Palmeiras depois do Paulo Nobre. Quando o Paulo Nobre chegou, o Palmeiras não tinha que brigar pra não cair. Caiu duas vezes. Quase caiu de novo. Com ele mesmo. Aí veio com ele mesmo. O Santos, que faz a pátria lá na Bahia. Que a coisa era uma tragédia e ele teve que ajeitar tudo. Aí ele veio com o Bruno Nobre. O Bruno Nobre deu uma ajeitadinha e tal. Depois veio o Alexandre. Dali pra frente, o Palmeiras ganhou pra caramba. Ganhou muito. Ah, os métodos dele não são aprováveis. Muita gente diz isso. Bom, então por que trouxe? Por que durou tanto tempo? E os métodos mudaram agora? O conceito mudou agora? Mano Menezes. Mano Menezes, ele veio pra fazer uma sequência do trabalho do Filipão. Claramente. Se não havia... O Filipão caiu dia 1º de setembro. Ontem foi 1º de dezembro. Em 3 meses mudou tudo. Eu tô falando da convicção do que é contrato. Você sabe o que você quer ou você não sabe o que você quer? 1º de novembro... Já não era bom o desempenho com o Filipão. Isso. E continuou não sendo bom o desempenho com o Mano Menezes. É a mesma linha. Por isso que eu digo. Quer dizer, veja bem. O Palmeiras demitiu o Filipão. O Palmeiras demitiu o Roger Machado. O Palmeiras demitiu o nosso glorioso Mano Menezes. Será que se os jogadores jogassem um pouquinho mais, as frustrações da diretoria e dos torcedores não seriam menores? O que o Dudu falou, além de ter jogado de novo sozinho, ele mandou muito bem. Mais do que o Matos e o do Mano, ele não falou pessoalmente, mas deixou claro que era direção e treinador. A responsabilidade é dos jogadores. E nós é do Palmeiras. Há um fator importante. Todos os times em todos os momentos da história. Há um fator importante. Nós temos contratos longos que os clubes assinam com os jogadores. O clube assina e o jogador assina. Ok? É lá e cá. Lembra quando o Paulo Nobre colocou produtividade para o cara ganhar uma grana? Sim. E que foi ele e o Bruno Nobre. Bombardearam, não sei o que e tal. Ora, o cara tem um contrato de cinco anos. Tem um empresário que é o cara que manda nele. O jogador, ele não pensa. Ele não tem cérebro. Ele ouve o que o empresário fala. Muito bem. Aí, o dono dele, que é o cérebro dele, é o empresário. Aí o cara tem um contrato de cinco anos e ganha num caminhão de dinheiro. O clube assinou, concordou com aquilo. Todos. Aí ele começa a não ser ousado no time. O empresário fala assim, ah, dane-se. Deixa eu trocar o treinador para ver se você tem chance ou não. Se não, você fica aí. E é assim que funciona. Em todos os times. Está errado? É o sistema do futebol. Então, a tal pergunta. Por que é que os clubes assinam o contrato por cinco anos? Por que é que assinam o contrato por quatro anos? Os clubes são ingênuos ou alguém está levando vantagem nessas contratações e esses longos contratos? É uma pergunta que tem que ficar no ar. Inclusive, há uma tese de que muitos dos meninos da base não viram. Porque quando eles têm 14, 15, 16, o primeiro contrato com 16 anos, já mete quatro anos. O moleque normalmente não ganha quase nenhum dinheiro na vida e, de repente, ele faz um contrato de 40 mil reais, que é bem básico. na base. Aí ele ganha quatro, cinco anos de contrato a 40 mil por mês. Acabou a carreira do cara. Não joga mais. Essa grana, para ele, acabou. Dá 400 mil por mês, 2 milhões. Nunca mais esse moleque vai ter interesse em jogar futebol. Os clubes aceitam isso. Então, não tem que encher o saco. Se nós estamos pontuando o Matos e o Palmeiras, mas pode transferir para o São Paulo, para o Flamengo. O Flamengo é a mesma coisa. Então, eu não gosto muito dessa coisa de você ficar caçando bruxas. Como o Flamengo apareceu? Porque, na verdade, a culpa de estrutura é do Flamengo. O Palmeiras estava brigando pelo título. E aí o Mano era ótimo, o Alexandre Matos era um gênio, o Filipe... A melhor declaração do Mano foi depois da derrota contra o Fluminense. Você falou que o Flamengo aumentou o nosso nível. A gente precisa correr atrás do Flamengo e entender o que ele foi feito dentro e fora de campo, porque o sarrafo ficou mais alto. Foi uma grande declaração do Mano nos últimos tempos. E o Flamengo é igualzinho. A mesma coisa. Jogadores com muito tempo de contrato. contrato um monte de jogador. Muitos não jogam. É igualzinho. Só jogam 14 caras com... E estão jogando muito. E os outros não jogam. E estão jogando demais. Só que ganhou, ganhou. Beleza. Perdeu, não. Ou nós temos uma lógica ou não temos. O Palmeiras daqui para frente não vai mais contratar os jogadores de fazer contrato cinco anos? Vai. O Palmeiras daqui para frente... Ou então. O Palmeiras não está enchendo o saco por quê? O Palmeiras vai mudar a linha dele de conduta? Ou vai contratar o Filipe na linha? O Mano é o Filipão. O Palmeiras fez isso há três meses. Eu prefiro dizer que você ouve tanta coisa, você vê tanta coisa. Eu acho que é o futebol jogado que é a questão. Isso. Eu acho que se o Palmeiras tivesse mostrado desempenho, futebol bem jogado, um futebol bonito, enfim, um futebol para frente, mesmo não sendo campeão brasileiro, eu acho que a turbulência seria menor. Isso. Com qualquer um, com o Roger, com o Filipão, não sei o que, então o problema é a cobrança para cima de jogadores, que essa cobrança não acontece. Teve agora aí, como o Pedro acabou de abordar, uma estilingada do presidente, mas até a página dois. Essa é a verdade. Quer dizer, só se poupa jogador dentro de clube. No ano passado. No ano passado o Palmeiras não jogou nada. Jogou feio, foi campeão e estava tudo bem. Feio, ele sempre jogou. Desde o período do Filipão, o Palmeiras esboçou jogar legal com o Roger, dali para frente jogou feio. E aí são os mesmos jogadores. Tudo bem, mas muita gente colocava como algo absolutamente importante a vitória conseguida. E quando você questionava, você, qualquer um, quando você questionava, ganhou, mas não está jogando bem, gente, isso uma hora acaba. É uma coisa óbvia essa. O Corinthians, São Paulo, jogou bem, jogou bem, perdão, ganhou, mas não jogou bem. Ah, mas está ganhando, tudo bem. Eu não acho. Então, você não acha, eu também não acho, mas uma hora essa coisa vira, cara. Eu cobrei o Palmeiras. O Palmeiras ficou mil minutos e tomou, agora eu estou falando, está errado. Jogar feio foi uma filosofia que o Palmeiras adotou. Quando ele trocou o Roger pelo Filipão, ele adotou um sistema de resultadismo. Os resultados vieram, agora acabaram. E com o time reserva. É lógico, então, gente, é o Palmeiras que escolheu essa linha. Quando ele troca o Filipão pelo humano, ele escolheu jogar feio. Ele quer manter uma coisa mais ou menos parecida. Ele escolheu jogar feio. E até dezembro. Agora, se ele optar pelo São Paulo, ele vai optar por outra linha. Ele vai ser campeão, eu não sei. Mas ele tem que saber o que ele está fazendo. O Palmeiras, o que que... Vamos colocar a realidade do Palmeiras. A campanha do Palmeiras é do mesmo nível que o ano passado. Muito parecida. Aliás, com mais pontos. O Palmeiras foi até melhor. Pontação é melhor. Só que teve... Não lembro, mas o Palmeiras já está com a melhor campanha que aquela. Isso. Então, a campanha é melhor que a do ano passado. O problema é que tem o Flamengo no nível do surdo. Portanto, o problema não está exatamente no Palmeiras. No mínimo, ele repetiu o mesmo que o ano passado. Apareceu um fenômeno. Aí você vai ficar bravo porque o outro é um fenômeno, fugiu da curva e até se baseou em você, porque o time ia ser batido e era o Palmeiras. Aí ele olha você como referência e vai por cima. É a mesma coisa que o River detonar todo mundo porque apareceu um time que bateu no campeão. Gente, o Palmeiras não é o Palmeiras, o Palmeiras é o Flamengo. Agora, o Palmeiras joga feio? Joga, mas já jogava o ano passado. Vai mudar o sistema de jogo porque era feio? Concordo 100%. Mas isso não se faz de cabeça quente. Já não deveria, se queria mudar o sistema, trazer o Mano Menezes que tem um sistema parecido com o do Filipão. É resultadismo e não futebol bonito. Não, e é nome estrelado. Então, mas aí... Se sai o Filipão, se sai o Filipão, saiu o Filipão, né? Não, saiu o... Filipão e o Mano. Não, aí veio o Mano, mesma coisa. Não, então. Sai o Filipão, não dá pra trazer, por exemplo, na cabeça dos dirigentes. Não dá pra trazer um cara menos estrelado, um cara que não tem muito... Mas aí, você tá jogando pra torcida. É, e você não tá tomando... Não, não, não. É só coisa... Agora, nós vamos fazer. Se o Palmeiras traz o São Paulo... É muito simplista a coisa. É, traz o São Paulo. Beleza. O São Paulo, ali, é outro estilo, é outro sistema. Sim, sim. Então, você vai mudar uma filosofia. Isso tem que ficar claro pro torcedor. Agora, você fez... Não, o torcedor é pro elenco. Você fez a mesma campanha que o ano passado. Se o São Paulo falar, você vai ter que correr 90 minutos e de cabo a rabo. Então, esses caras vão topar, alguns até. O cara do Palmeiras não corre. Esses caras que não correm, fizeram uma campanha melhor que o ano passado. Aí, eu tô com o Dudu. E todo mundo é semelhante. O Dudu corre. E corre e joga muito. E os outros não. Agora, é interessante... E fez uma campanha melhor que o ano passado. O Palmeiras, então. O Palmeiras teve esse ano como treinadores. O treinador campeão brasileiro do ano passado. E com ele não perdeu. Foi invicto em muitos jogos com reserva. E o treinador não só campeão, bica pela Copa do Brasil. Que maluquice. Então, você vê, o Palmeiras teve os dois treinadores campeões de 2018 no futebol brasileiro. O Filipão e o Mano. Ele fez uma campanha superando no ano passado. Você vê, o Flamengo é que, como disse o Mano, estabeleceu um nível absurdo. É, quando você termina o ano, acho que todo mundo é assim. Você faz projeto de fazer coisas melhores no ano que vem. Sim. Bom, eu atingi X, faltou isso aqui, vou melhorar isso aqui. O que o Palmeiras fez? Um projeto pra ser melhor que o ano passado. E ele foi. Ah, mas aí ele ficou... Mas apareceu o Flamengo. O que culpa ele tem, se o VAR não fizesse aquele negócio lá com o Emelec, talvez não tivesse aparecido o Flamengo. Talvez morresse ali. Ele demitiu o Jorge Jesus. Essa coisa de você ser bandido e mocinho por um traçozinho é muito complicado. Agora, o Alessandro Matos é o culpado de todos os mares. Claro. Como também não era. Esse time titular que fez a mesma... Quando ele foi garoto propaganda do Alves. Não, não. Quando ele foi... Mas em alguns momentos foi apresentado... Mas é o que eu falo, o Flamengo. Em alguns momentos foi apresentado como se fosse o Suárez do Barcelona. Exatamente. Que é outro erro. Mas o Vandero Matos não pode anunciar o avante. Isso. Exato. Você tem que ter uma coerência no que o Flamengo. Sim. Muita gente contestou, pô, essa contratação não foi legal, tal, tal, ok. Mas aí ganha, pode tudo. Pede, não pode dar, não consegue dar, gente. Ele não era o mitos, nem o micos. Ele é um grande profissional, evidentemente. E uma enorme capacidade de negociação. Mas agora que eu considerava um mito, está batendo nele como se fosse o que eu estou contestando. Nem mitos, nem micos. É por isso que cuidado com os elogios. Claro. E com a crítica... O exagero... Não, é, em qualquer parte. O exagero... A frase que eu tenho falado muito aqui. O exagero enfraquece a causa. É só isso.